...com a mãe e o rei da Síria quis obrigar-nos, à força de vós, de Adelar e de lei que foi, a comemcar no povo proibido e pelo rei que tem. O Deus, porém, tomou a palavra em nome de todos e falou assim ao rei, que pretendes para votar e saber todos. O Deus, estamos prontos para morrer, antes de filmar o rei dos nossos mãos. Prestes a soltar o segundo espírito, o segundo irmão disse, tu, malvado, pretende arrancar-nos a vida presente, mas o rei do universo ressuscitar-nos-á para o fim da infância. Mãe, quando surgirá o vosso anúncio, Senhor, ficará sensuando. Mãe, quando surgirá o vosso anúncio, Senhor, ficará sensuando. Mãe, quando surgirá o vosso anúncio, Senhor, ficará sensuando. Mãe, quando surgirá o vosso anúncio, ouve, Senhor, uma causa justa. Mãe, quando surgirá o vosso anúncio, Mãe, quando surgirá o vosso anúncio,